Chefe, mais uma para você. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual o problema do Aiden? Vamos ver com ele. Ele está entrando atrasado demais das corvas. Estou enrolado aqui. Ok. Vamos falar com ele. Sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí A diferença com o carro da frente é de 3.7 segundos. E aí 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 Vem combustível para cerca de 3 voltas. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tirar proveito disso agora, tá bom? Força e vamos lá Entendido O Aiden tá nos boxes Aiden nos boxes Ok, os oficiais da prova agora desligaram o DRS DRS nativo agora DRS nativo DRS nativo Esperamos que essa chuva pare dentro de 5 minutos Boa manobra, ótimo trabalho DRS nativo DRS nativo DRS nativo Não seja tão agressiva Precisamos fazer ultrapassagens corretas Para não recebermos uma punição DRS nativo DRS nativo Acho que ainda estamos com os pneus certos por enquanto DRS nativo DRS nativo Distância para o carro da frente 5.1 segundos E aí 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 Acho que o traçado E aí 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 Restam 5 voltas de combustível E aí 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 Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS DRS ativo agora, o DRS ativo agora E aí 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 Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 28.2 segundos E aí 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 Em combustível para cerca de 3 voltas. 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 Eu vou falar com ele. Olha, você conseguiu um ótimo resultado hoje. Vamos deixar o seu pai para lá, beleza? Sim. Dizendo, ele não pode proibir o dono da equipe de usar o rádio e blá, 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 blá. É. O Jeff é bastante influenciável às vezes. O Davidoff vai estar nesse evento de imprensa hoje. Então, você não precisa ir. Obrigada por avisar, Casper. Eu gostaria de poder fazer mais. Relaxa um pouquinho, se você puder, tá? Tá bom. Valeu. Mãe. Kali, acabei de ver sua mensagem. Provar que estava errado? Ele me tira do sério, mãe. Eu sei que eu não deveria, mas é impossível. Davidoff e seus joguinhos. Diga alguma coisa pra ele, Kali. Não deixa barato. Eu já falei com ele. E? Disse que não era nada demais. E que fiz boa corrida hoje. Inacreditável. O que você esperava? Uma desculpa? Eu não sei o que fazer. Continue pilotando, Kali. É o que você pode fazer. O resto é a dor no barato. Quem dera fosse tão simples. Verdade. Não queria estar na sua pele, querida. Depois a gente se fala. Tchau, mãe. Tchau, cara. Tchau, mãe. E aí? Amém. 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 Amém.